Você me perguntou se meu bof vai para a parada LGBT, claro queridos, bozo da parada, estou muito empolgada, que diva seria eu se eu chegasse sem bof para mostrar para vocês galera, para espregar na cara de todos, gente esse cabelo está triste. A primeira vez que eu fui numa parada LGBT foi lá no Rio, com a família de uns amigos meus, eu era novinha, e nossa foi muito especial gente, você entendeu o contexto, você é muito legal, e era uma família muito diversificada que foi comigo, sabe? E eu fiquei muito feliz assim, cheguei em casa contando para minha mãe e tudo, eu nunca imaginei que um dia eu estaria lá, eu nunca imaginei que um dia eu estaria lá cantando para esse público que me ajuda tanto, que me apoia tanto, eu não tenho palavra gente, é muito legal fazer parte dessa corrente, Eu brinco assim, mas eu fico emocionada, porque obviamente eu sempre transformo tudo em risada, em zoeira, mas nossa, falando sério, agora passa um filme na minha cabeça, eu sou, eu fico muito emocionada, nossa. Oi, você é a sua primeira vez, mozão, na parada? Oi, sim, minha primeira vez. Ai, que legal, um gato desse apoiando, ai, que lindo. Já vou logo avisando que ele é muito bem casado, din, 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 dá em cima do amiguinho, din, 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 dá em cima do amiguinho. Tá com desejo? Tá com desejo? Pega um homem solteiro, tá com desejo?